Bom dia meu povo, graças a Deus tem peixe na linha, cabelo de afundiar Primeiro peixe do dia, primeiro de muitos, cavalo é cavalo O peixe dele quer estepar isso aqui né, acabou de pegar esse cavalinho aí Vou pegar um peixe, cabe bem assim, pode trocar viu Vou botar um novo, vou pegar a linha aqui, esse novo aqui Quero agradecer a todos os inscritos do canal aí Vamos que vamos rapaziada, hoje é um dia maravilhoso, abençoado por Deus Começamos bem já Será que a pescaria hoje vai ser muito boa, no nome de Jesus Olha, o narizinho que é que está estirando viu Aparecendo aí umas iscas rapaziada, graças a Deus Peguei uma cavalo, um dourado, geral do barraco aí na sardinha Tem aqui umas quatro aqui no viveiro Conservando ela viva Estou me esperando aqui o puxão do peixe Na hora pra eu estar aí, o jogo muda E vamos que vamos, deixa o like, deixa o like, cuida Boteu já, o tonzol ligado, ó Vou botar a arca, vou botar agora a sardinhazinha Não deixe acerta a nós piquei do meio, ó Segura aí, beijo Peguei aqui o bicheiro, beijo Acabou de ferrar um peixe aqui pro ribadá Na linha de boa E aí? Deixa eu pôr o barra vento, beijo Parcou, pessoal, ó Cavalo agraúdo, mas faz parte Quebrou, foi uma linha Minha falhada, mano E as barra confiou um peixe aqui no espinhel, né Puxando o risco aí, ó Com essa linha, o peixe pegou no espinhel, ó Aí, beijo, peixe ali, beijo Varajubo Varajubinho Vai ser mais peixe não, beijo Aí, beijo Aí, ó Parcena na chubadinha, ó A bisca com o rabo Mostra aí como é que bota aí, beijo Tá ligado, vê? Vê como é que fica pra tu não usar, ó Ó Deu um papo, ele bota não tá limpo Não usar o limpo, negado Sem isso, beijo Vai pegar a sardinha lá No espinhel Aí, rapaziada Tem um inscrito do canal aí Que é novo, né Ele perguntou como é que a gente conserva a escaviva A sardinha, né Aqui, meu amigo, ó Que é um viveiro A gente chama de viveiro, né De madeirite Faz uns quadrados As armação com a madeira boa, né Madeira de louro E aí, ó Olha aí, ó O Sevelo Vem, enquanto bota uma gozinha Que é pra... Aqui, aqui nós não... O Gilberto de Gêna sardinha, ó Aqui nós não usa motor, não A bateria, não Aqui é manual mesmo, ó O Sevelo aqui Nesse viveirozinho aqui Agora tem que ser viveiro Dequanto que nem esse, ó Agora, lá embaixo Tem um pujão, ó Aí lá embaixo tem Três furos, né Três furos É tampado com isopor Aí nós pega Faz só Afastar Pra poder sair água Água quente, né Pra poder botar o canal Mais um vídeo Tá aí, mais uma dica aí Do canal Pascadores em Ação Jangada Vamos compartilhar o vídeo aí Entre amigos, né Nós alcançar aí Os 35 mil Se Deus quiser Aí, galera Graças a Deus Eu mexo bem Fechei pesado aqui Batágua Chubadinha 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 Que água tá correndo mesmo Tá tirando Brincadeira, não A gente pulou aqui Lá, não sei que o peixe é não Tá foda Tchau 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 Meus carregos Meus carregos Meus carregos Meus carregos Meus carregos Peixe peixudo aqui Se Deus quiser Meus carregos aqui vem esse peixe dá certo o trabalho de Deus ajuda olha a linha esticada tem que ser porrada com as borrachas essa linha ai pessoal tem que ser ribadada se virar água correndo e o peso do peixe tem que subir para ribadágua o barco está ajeitando ai o arpão tem que ter expectadinho pessoal tem que ter o bicheiro grande o bicheiro grande o peixe mesmo que está trabalhando é um peixe pesado tirou o arpão ai pode ser um peixe da escama grande é um peixe da escama grande vai deixar logo vai deixar tudo em um ponto já a expectativa aqui pode precisar é só o peixe peixe graúdo vem aqui na linha da chumbadinha o peixe está nesse sentido aqui para a terra todo boiado vai vai, já levou principalmente um uns 300 metros de linha e água cor o carretaladinho vai vai a linha do mexe bebê é grande essa parte daqui é por isso que sempre outra dica quando você faz uma linha para pescar peixe grande peixe graúdo tem que ser uma linha bem comprida é bom ser uma linha grande a carreta cheia porque muitas vezes a gente acontece ferrar uma goia de vela um camurupim um galo grande se o peixe quer correr tem que mexer um peixe correio levou muita linha pessoal olha o peixe levou muita linha o peixe está de 70 se quiseram conseguir pegar esse peixe para mostrar vocês aí passo a passo do peixe o peixe o peixe o peixe é o peixe Passar assim nele É um monte de coisa, né? Vai tomar um futebol Vai tomar um futebol Vai cair, né? De nada Vai tomar um futebol Vai tomar futebol Enquercer Depois de multiplicar uma frente Para o monte de兩個 Gan 많은 suas futebol Co craters Colou com 10 a cabelo OМ Cristên Esse esame o 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